Violência na avenida Manuel Ribas resulta aí na morte de um homem na manhã desta quarta-feira. E eu trago pra você todos os detalhes a partir de agora aqui na tela da nossa NPTV. Caso de ocorrência policial, mais uma briga que terminou aí dessa forma trágica na cidade de Jacarezinho. Eu trago pra você todos os detalhes a partir de agora, as imagens na tela pra você. Eu trago pra você mais informações. Na manhã desta quarta-feira, dia 3, por volta das 7 da manhã, uma situação trágica aconteceu ali no centro da cidade de Jacarezinho. Policiais e militares foram acionados aí pra atender um chamado na avenida Manuel Ribas, onde encontraram aí um homem caído na via pública, apresentando dificuldade para respirar aí e aparentes ferimentos de faca. Ao chegarem no local, a equipe do SAMU já estava presente. O médico do serviço de atendimento constatou o óbito da vítima, que apresentava uma perfuração no tórax. Imediatamente, o corpo foi coberto e o local isolado até a chegada do IML, Instituto de Criminalística e também da Polícia Civil. Populares relataram que a vítima havia se envolvido em uma briga com outro indivíduo, ainda não identificado, que fugiu aí após o confronto. O mototaxista tentou prestar socorro, mas devido à gravidade dos ferimentos, não conseguiu aí salvar o homem. O corpo foi levado ao IML para os procedimentos de perícia. A Polícia Civil está responsável pela investigação para agora identificar aí o autor do crime e também o seu paradeiro. Rapaz do céu, manhã tensa na cidade de Jacarezinho. É para você mais uma ocorrência policial. Não deixe de compartilhar com os cinco amigos, colocar no seu stories aí também, espalhar as notícias da nossa NPTV. Quanto mais você compartilha as notícias, mais você recebe. Às vezes você vê que está demorando para aparecer notícias da NPTV para você, é porque você não está se engajando com as nossas notícias. Então, dá essa força para nós, gente. Ajuda nós aí, tá bom? Eu sou o Tanilar Araújo e estou sempre à sua disposição há mais de 13 anos atuando no jornalismo com responsabilidade. É claro, aqui através da nossa NPTV. Volto a qualquer momento com mais notícias do setor policial para você.